Muito bom dia caros telespectadores, hoje eu preparei um vídeo aqui mais pra vocês me conhecerem melhor, eu tô aqui no YouTube há mais de um ano e eu sinto que vocês não me conhecem muito bem, então eu tô fazendo esse vídeo aqui, onde toda vez que eu matar alguém eu vou falar um fato sobre mim cara, alguns fatos tipo eu já falei em outros vídeos, alguns eu vou falar pela primeira vez aqui, e é isso mano, vambora, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês não fiquem entediados com o que eu sou meio que fora das câmeras, vocês não vão ficar, eu sou muito interessante ok? Tá bom mano, então vamos começar aqui cara, eu fiz uma listinha aqui e deixei do meu lado porque minha memória é péssima, isso já é um fato sobre mim, isso já é um fato sobre mim, não é mesmo? Minha memória é péssima cara, eu inclusive acho que eu tenho TDA, outro fato, eu acho que eu tenho TDA, eu acho que eu tenho TDA, eu não posso falar que eu tenho TDA porque eu nunca fui diagnosticado, mas eu acho que eu tenho, talvez eu tenha, eu com certeza tenha, isso daqui não foi um aqui, ok, isso daqui não foi um aqui, o cara se matou sozinho, então não contou, mas a gente já vai fazer o nosso primeiro aqui agora e eu já vou mandar o primeiro fato mano, é isso cara, vambora, ok, pronto, tá, o primeiro fato, série preferida cara, eu tenho três séries preferidas, que tipo, são séries que eu gosto bastante, são, elas são, Dirk Gently, Holist Dectative Agency, The Umbrella Academy e Stranger Things, tipo, essas são as minhas três séries preferidas, tipo, as séries que eu mais amo na minha vida, meu Deus, essas são séries perfeitas assim, séries que eu olho e falo, meu Deus, que série bonita cara, a primeira que eu falei não é muito conhecida, Dirk Gently, tipo, pouca gente conhece, só que é uma série muito boa cara, eu recomendo muito vocês assistirem Dirk Gently, eu acho que tudo bem, as crianças assistiram, eu acho que não tem nada demais na série, tem sangue, tem muito sangue, se você não gosta de sangue, não assista, mas tipo, é muito boa a série, assista, assista a série, assiste Dirk Gently, tá aparecendo na tela, calma, se escreve, e já vamos pro segundo fato aqui mano, tá, calma, pera, 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 o meu filme preferido, aqui veio pra mim, aqui veio pra mim, o meu filme preferido é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o novo filme do Homem-Aranha, inclusive eu comprei os ingressos pra assistir a versão estendida, eu tô muito ansioso, e é isso cara, calma, mais um aqui, ok, esse é meu filme preferido, calma, qual é o próximo fato, deixa eu ver aqui, pera, 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 Ah, eu divido o quarto com minha mãe e minha irmã, tipo, eu divido a casa com minha mãe e minha irmã, na verdade, tipo, eu divido a casa com a minha mãe e minha irmã, e eu divido o quarto também, e normalmente, vocês podem se perguntar, ah, mas eu nunca ouvi elas no fundo do vídeo, É, porque, e tipo, embaixo da minha casa tem a casa da minha avó, e nesse, e eu gravo o vídeo no horário que minha mãe e minha irmã vão lá pra baixo pra assistir a novela, o Pantanal, então, tipo, é, é por isso que vocês nunca ouviram, porque elas tão lá embaixo assistindo a novela, esse é o único momento que dá pra eu gravar, tá, mano, o azul tá vindo pra cá, cara, vamos matar ele rapidinho, o azul tem cara de ser bem, de ser bem, pão, 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 mesmo, então, é, vai ser fácil de matar ele, acredito, eu não sei que ele esteja com ferro, ah, não tá não, ok, tudo bem, Ok, tá, mano, easy do easy, nice do nice, e vambora, cara, ah, mais um aqui, tá, pera, a próxima, ah, eu tenho dois irmãos, eu tenho dois irmãos, eu tenho uma irmã inteira que mora comigo, e eu tenho dois meios irmãos, então, é, totaliza dois irmãos, não é mesmo, tipo, eu tenho dois meios irmãos, então, e tenho uma irmã inteira, é, é, totaliza dois irmãos, cara, inclusive, mano, meu irmão nasceu esses dias, cara, Nasceu no mesmo aniversário do Biuki, cara, ah, no mesmo aniversário do Biuki, dia 7, Biuki, desculpa se eu errei a data, desculpa, Biuki, é dia 7 ou dia 5, por aí, inclusive, mano, no aniversário do Biuki, eu falei isso pra ele, cara, eu falei, mano, é, eu, 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 um cara aqui da minha sala faz aniversário no mesmo dia que você, porque eu tava na escola, e um cara da minha sala faz aniversário no mesmo dia que o Biuki, e já vamos falar o próximo fato, e o, o cara da minha sala, o Biuki e o meu irmão fazem aniversário no, no mesmo dia, isso, isso é muito incrível, cara, achei isso incrível, mano, Tá, cara, eu já sei, eu já sei, você tem um arquinho aí, super maneiro, né, mano, você, você gosta de tirar com arquinho e flecha, cara, eu também gosto, eu também gosto, mano, ah, tá, próximo fato, ah, eu, eu, eu não gosto, eu não gosto de, de, de pedir favores pros outros, tipo, eu, eu gosto que os outros façam favores pra mim, mas ao mesmo tempo eu odeio que os outros façam favor pra mim, Isso daqui não foi kill, a, a, a kill não contou pra mim, então eu vou continuar falando, eu sou muito burro, tipo, eu gosto que os outros façam favores pra mim, só que ao mesmo tempo eu odeio que os outros façam favores pra mim, Porque, tipo, eu sinto que eu tô devendo uma coisa pra pessoa, tipo, a pessoa vai lá, faz, sei lá, ela, ela compra um, um hambúrguer pra mim, um exemplo aqui, ela compra um hambúrguer pra mim, eu fico, putz, mano, valeu, cara, brigadão, Eu, eu, eu posso te pagar com, com, com uma mamada, porque, tipo, cara, eu sinto que eu tô devendo alguma coisa pra pessoa, eu sinto que eu tô devendo um bagulho pra pessoa quando a pessoa faz alguma coisa legal pra mim, Eu não deveria sentir isso, só que, ao mesmo tempo, eu não, às vezes eu nem sinto que eu tô devendo, às vezes eu só não sei como reagir a, a, a tanta generosidade, tá, hehehe, hehehe, tipo, eu só não consigo reagir a tanta generosidade, Tipo, a pessoa faz esse negócio pra mim, tipo, compra um hambúrguer pra mim, eu fico, pô, mano, valeu, obrigado, só que eu sinto que valeu e obrigado não são o suficiente, Porque a pessoa comprou um negócio pra mim e eu só falo valeu e obrigado, ah, pelo amor de Deus, vai se ferrar, cara, você não sabe jogar esse joguinho, não, tá, tem um planinho, um planozinho aqui, cara, pode dar certo, mas também pode dar errado, calma, é, vai dar certo, 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 Ah, tá, próximo fato, cara, pera, 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 não, 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 não desliga, comida favorita, ah, eu tenho duas comidas favoritas, eu tenho pizza e hambúrguer, tipo, eu gosto muito dos dois, na questão de sabor eu prefiro hambúrguer, só que, na questão de praticidade eu prefiro a pizza, porque dá pra dividir com as outras pessoas, então, tipo, sei lá, se eu tiver em grupo eu peço pizza e não hambúrguer. Tá, mano, a gente matou o Fuldima na partida passada, cara, então já vou começar aqui a partida com outro fato, ah, eu odeio a escola, tipo, eu odeio todas as escolas, ah, eu odeio o sistema de ensino, eu odeio tudo na escola, eu odeio tudo na escola, tipo, tá tudo errado na escola, eles matam artistas, eles obrigam crianças a ficar numa sala que eles não gostam, que elas não gostam de ficar durante, tipo, 5 horas por dia, 5 dias por semana, e ainda acham estranho quando as crianças falam que não gostam da escola, eles não incentivam a criatividade, tipo, as paredes da escola, literalmente, todas as paredes da escola são iguais, cara, vocês já perceberam isso? Todas as paredes da escola são brancas e verdes, é impressionante, mano, é muito caro comprar uma cor viva? Ok, o amarelo foi eliminado, eu matei ele alguma vez, mano, eu acho que não, né? Matou você, não, não matei ele nenhuma vez, ok, tudo bem, tudo bem, cara, então vamos voltar, cara. Tá, mano, desculpa, desculpa, quero dizer que a escola me deixa um pouco, um pouco alterado, sabe, eu fico, eu fico com um pouco de raiva quando eu falo da escola, porque é a escola, é o pior lugar do mundo, moleque. Recentemente eu conheci uma menina, mano, que estuda na ITEC de artes, e lá é, é tipo a escola, só que boa, é, aí eu queria muito, depois que eu vi aquilo que, eu comecei a querer estudar na ITEC de artes, mano, porque parece muito legal lá, velho, é, tudo é voltado pra arte, cara, eu amo arte, a arte é legal, a arte é bacana. Ok, tchau, cara, eu matei ele uma vez ali, não matei, então, é, eu matei ele uma vez, depois matei de novo, tá, dois fatos agora, dois fatos, cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ahn, eu sou INFP, é só isso, eu só sou INFP, e a foto do, do meu perfil, cara, a foto do, 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 ah, o dois pontos parênteses que eu uso como foto de perfil, foi inspirado no Dream, mano. Ahn, eu, eu gosto muito do Dream, e muita gente sabe disso, tipo, eu gosto bastante do Dream, ele é, ele é, ele é, tipo, o meu youtuber preferido, e é isso, cara, eu, eu inspirei a foto nele, e, tipo, eu queria ter um skin muito legal, que, que não dá pra ter porque eu jogo no PS4, mas, mas eu queria ter um skin muito legal, que, tipo, muda enquanto eu jogo, porque, é, é difícil de explicar, só que, basicamente, eu ia fazer várias skins com vários emojis diferentes de, de, teclado, e, ia ser muito legal, só que, só que não deu pra fazer, porque eu, porque eu uso o PS4. Daí, eu, eu, eu faço, eu, eu não, eu não tenho a skin, eu não tenho a skin legal que eu queria ter. Ok, easy piece, lemon squeeze, vamos quebrar aqui rapidinho, pronto, e já vou matar esse cara aqui, cara, vai ser, vai ser bem rápido. Ai, droga, talvez não tão rápido, ok, não tem problema não, a gente já quebrou o tesouro dele, já é o suficiente, ok? Então é isso, cara, ahn, eu gosto bastante do Dream, e a gente matou aquele cara ali, então, outro fato sobre mim, ahn, calma, calma, deixa eu ver aqui, ahn, meu livro, meu livro preferido, cara, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro espetacular, que não fez muito sucesso no Brasil, quanto fez na gringa, só que, tipo, é um clássico da ficção científica, que eu acho espetacular, mano, esplêndido, o Guia do Mochileiro das Galáxias, inclusive, é do mesmo escritor que, que, que escreveu Dirk Gently, e, e isso que eu amo, que, tipo, eu comecei a assistir Dirk Gently, e eu falei, cara, isso daqui, essa série tem meio que a vibe do Guia do Mochileiro das Galáxias, aí eu vi lá, que também foi feito pelo Douglas Adams, eu falei, meu Deus, velho, que, que, que incrível, tudo está interligado, tá, mano, com certeza eu vou conseguir matar esse cara aqui com, ok, perfeito, ahn, tá, próximo fato, eu amo o Cartoon Network, eu amo o Cartoon Network demais, eu vou falar mais sobre isso na próxima partida, peraí, peraí, próxima, 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 então, eu, eu, eu amo demais o Cartoon Network, o Cartoon Network é antigo, o novo é, é deprimente, só que, tipo, o Cartoon Network antigo é espetacular, cara, eu amo Hora de Aventura, eu amo Apenas Um Show, eu amo O Incrível Mundo de Gamble, eu amo Steven Universe, o Clarencio Otimista, tipo, são, isso, isso definiu a melhor, a melhor parte da minha vida, cara, tipo, era, era, e, e, coincidentemente, era a mesma, era a mesma parte que eu sofria bullying, e ainda assim, é a melhor parte da minha vida só por causa do Cartoon Network, mano, é incrível, tipo, é, é, eu amo Cartoon Network demais, cara, é, ok, tudo bem, caia, 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 por favor, caia, ok, obrigado, eu, eu já dei um spoiler desse, desse fato da, na, no fato passado, só que, é, eu, eu, eu já sofri bullying, eu já, eu já sofri muito bullying, quando eu tava lá, lá pra 2015, 2000 e, de 2000 e, de 2000 e, de 2000 e quanto, velho, 2012 a 2016, eu acho, eu sofria bullying pra caramba, aliás, 2017, 2012 a 2017, eu sofria muito, muito bullying, e, foi a melhor fase da minha vida, velho, foi a melhor fase da minha vida, porque eu tinha Cartoon Network, eu tinha Cartoon Network bom, e, 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 foi, foi, eu viveria tudo de novo só pra ter mais Cartoon Network, ok, já vamos quebrar o tesouro do magento aqui, velho, bem, bem facinho, bem de boa, agora vamos matar aquele cara ali, mas antes vamos comprar uns bloquinhos, pra, tipo, poder subir lá e matar o, matar o amiguinho, tá, o amarelo matou o magento, então vamos matar o amarelo, pra, pra poder, pra poder, tipo, pegar a kill e tudo mais, porque, porque, é assim que funciona, não é mesmo, se você mata alguém que eu tava querendo matar, e depois eu te mato, eu pego a kill, que, que, era sua, nossa, parece que eu tinha reach ali, se eu não fosse de PS4, eu ia, eu ia achar, justificava vocês falarem que eu tenho reach, oi, amigo, tudo bom, cara? Ah, qual é, mano, se esse hit pegasse, ia ser tão bonito, cara, eu fiquei triste agora, eu tô em depressão severa do meu olhar do laio, crescendo os espectadores, ah, não, calma, eu matei ele ali, né, eu matei ele ali, mano, e eu ganhei essa partida também, calma, eu matei ele ali, né, eu matei, matei, ah, 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 meu aniversário, meu aniversário, calma, eu vou, eu vou falar do meu aniversário, pera, 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 tá bom, mano, ah, meu aniversário, eu faço aniversário dia 20 de janeiro, algumas pessoas já sabiam disso, porque eu fiz um vídeo no meu aniversário aqui, é, mas, tipo, eu faço aniversário dia 20 de janeiro, eu nasci dia 20 de janeiro de 2005, e é isso, cara, é, eu nasci em 2005, eu tenho 17 anos, tipo, muita gente fica surpresa nessa parte, antes de eu falar que eu tinha 17 anos, todo mundo achava que eu tinha 13, eu fiquei muito triste, não, cara, eu não tenho 13 anos, eu também não tenho 14 anos, eu tenho 17 anos, vou fazer 18 no ano que vem, porque é assim que a idade funciona, né, todo ano você, 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 tipo, sobe um, ah, ok, o azul tá vindo pra cá, mal sabia ele que eu vou chegar aqui, tipo, pão, 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 ok, a gente matou o azul ali, ah, tá, mais um fato, eu sou, a gente também matou o verde, né, tá, dois fatos, eu sou demissexual barra heterossexual, a gente matou ele mais uma vez, é, tá, ok, mais dois fatos aqui, tá, eu preciso de três fatos, primeiro, eu sou demissexual barra heterossexual, tipo, eu, 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 é, até onde eu sei, segundo, eu tenho bastante dificuldade de socialização, ou eu tinha, pelo menos, porque eu tô vendo isso com psicólogo e tá melhorando um pouquinho, então, é, eu tinha barra, ainda tenho bastante dificuldade de socialização, bastante dificuldade pra falar com as pessoas, aqui pode não aparecer isso, porque eu falo bastante nos vídeos, só que eu, eu, tipo, pra quando, quando são pessoas reais ali, no, no, no ambiente escolar, porque a escola, a escola é horrível, eu, eu, é bem difícil falar com as pessoas, porque, tipo, eu, eu, eu não consigo, é, é difícil pra caramba, ok, pra mim é difícil, e a gente matou esse aqui também, meu Deus, tá, mais dois, mais dois, calma, minha listinha já acabou, minha listinha já acabou, eu acho, velho, calma, deixa eu ver se tem mais alguma coisa na minha listinha, ah, eu sei, eu sei montar o cubo mágico, eu sei montar o cubo mágico, não é rápido, não sei montar, tipo, rápido, 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 só que eu sei montar, ok, o vermelhinho tá vindo pra cá, ele tá todo bonitinho ali, achando que vai matar a gente, olha só pra ele, ele realmente acha que vai matar a gente, ah, pobre, coitado, tá, meu Deus, três, tá, dois, dois, não, não sai dos dois, velho, eu preciso falar mais dois, tá, calma, eu sou branco, eu não sei, minha listinha acabou, eu tô sem criatividade, ok, todo mundo sabe que eu sou branco, mas contou, mano, contou assim, ah, tá, agora só falta um fato pra, pra acabar, na verdade não pra acabar porque eu ainda provavelmente vou matar mais alguém aqui nessa partida, ah, mais um fato, tá, é, minha cor, minha cor favorita é ciano, a cor que sempre perde aqui é, é minha cor favorita, tipo, por quê? Porque eu sou viciado em perder, eu sou viciado em perder, tipo, eu sou a prova viva que não dá pra ganhar todas, só que dá pra perder, então é, a minha cor favorita é ciano, eu não quero te matar agora porque eu tô com poucos fatos aqui, então, é, calma, calma, eu tenho que falar quantos agora eu esqueci, calma, eu acho que, era dois, né, era dois, era só um, eu não sei, eu vou matar essa pessoa e vai ser dois, ok, eu vou matar aqui e agora eu preciso falar mais dois, eu não sei, eu não sei, mais dois, mais dois, calma, eu vou, deixa eu pensar um pouquinho, ok, deixa eu pensar um pouquinho nos fatos, ah, eu já tirei uma foto com o Resende, velho, eu já tirei uma foto com o Resende, quando eu era bem pequeno, ah, nove anos, por aí, eu acho que foi nove anos e foi bem legal, foi bem legal, o Resende, tipo, na época já não postava mais de Minecraft, só que eu ainda gostava mais ou menos dele porque, ah, e isso vai ser outro fato, eu, eu tenho muita dificuldade pra admitir que alguma coisa que eu gosto ficou ruim, porque, tipo, o Resende, quando eu fui tirar foto com ele, ele já não postava Minecraft, só que eu não queria admitir que ele tinha, que o conteúdo dele tinha ficado ruim porque ele já foi meu youtuber favorito, então, eu só ficava assistindo os vídeos que eu não gostava de assistir pra não admitir que o Resende ficou ruim. meu Deus, eu tô, eu preciso falar muitos fatos, velho, eu preciso falar muitos fatos, não, não vai dar, cara, simplesmente não vai dar, não vai dar, eu não vou conseguir, ok, eu morri, então anulou todos os fatos que faltavam falar, vocês já me conhecem o suficiente e se eu continuar falando, vou acabar dando o meu endereço que é no Brasil, São Paulo, SP, Rua, Rua, meu pau na sua mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti